Hoje nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês os consoles mais fracassados da história. E aí players, tudo beleza? Eu sou o Fiaspo e seguinte... Jogar no celular hoje em dia é a coisa mais normal do mundo, mas você sabia que a primeira empresa que tentou lançar um celular gamer acabou virando uma grande piada? Pois é, essa empresa era ninguém menos do que a Nokia e o aparelho, o subestimado Nokia N-Gage. Esse aparelhinho aqui surgiu com a proposta de ser um híbrido de videogame portátil com celular. E na época ele dava um coro em desempenho quando comparado ao seu principal concorrente, o Game Boy Advance. Ele era o único portátil da época a realmente conseguir rodar jogos com gráficos 3D, tanto é que ele recebeu jogos como Tomb Raider, Tony Hawk, Spider-Man 2 e até o Elder Scrolls. Na teoria ele era ótimo, mas na prática bem, ele era muito esquisitinho. Além de custar praticamente a mesma coisa que um Play 2, esse aparelhinho virou um grande meme na gringa por parecer muito com um taco mexicano. Isso além do fato de que pra falar no telefone você tinha que segurar ele de lado no rosto, era um negócio tenebroso. Trocar os cartuchos de jogos também era quase um parto e as teclas não eram nada boas pra jogar. Isso tudo somado ao fato das pessoas não acreditarem no mercado de games mobile, levou esse videogame a ser um grande fracasso de vendas. Mas apesar disso, não dá pra negar que ele tinha jogos muito bons e era realmente muito à frente do seu tempo. Quando a gente fala em jogos japoneses, as empresas que vêm à nossa mente são a Sony, a Nintendo e a Sega. Mas você sabia que existe uma outra empresa de games que chegou a dominar quase 70% do mercado do Japão sozinha? Então, o nome dessa empresa é Epoch. E ela foi responsável por lançar o primeiro videogame de sucesso no Japão, o K7 Vision. Esse videogame era meio similar a um Atari 2600, mas tinha uns controles bem esquisitos que ficavam embutidos no próprio corpo do console. O fato é que esse era o grande videogame do Japão até a chegada do Famicom pela Nintendo em 1983, que acabou completamente os negócios da empresa. O Nintendinho era uma coisa de outro mundo, mas como resposta a empresa lançou um novo console chamado de Super K7 Vision. Esse console chegava com uma proposta de bater de frente a frente com o console da Nintendo, mas na prática ele era muito inferior e teve muito menos adesão das desenvolvedoras, o que resultou na biblioteca minúscula de apenas 30 jogos. Só isso já bastava para matar o console, mas a empresa ainda tentou apostar em um modelo feminino do console, chamado de Super K7 Vision Lady, que buscava apelar para o público feminino e vinha com o jogo na caixa. Esse console foi um fracasso maior ainda, e apesar da empresa ainda existir, depois disso ela nunca mais se aventurou no mundo dos consoles. A gente acabou de ver aqui como a Nintendo acabou indiretamente causando o fracasso de um outro videogame, mas como diria o saudoso MC Orelha, o mundo gira e vacilão roda. Então o próximo console fracassado aqui desse vídeo é ninguém menos do que o Virtual Boy da própria Nintendo. Lá nos anos 90, aconteceu uma modinha muito engraçada relacionada à realidade virtual, e mesmo não conseguindo nem gerar nenhuma foto em alta resolução, todo mundo cismou que investir em realidade virtual era o futuro. Então a Nintendo caiu nessa armadilha e começou a trabalhar em um projeto chamado Virtual Boy. Esse projeto era um daqueles que tinha tudo para dar certo, já que a Nintendo tinha muita grana e a mente por trás do projeto era o genial Gunpei Okoy, o criador do Game Boy e do Game Watch. O único problema é que mesmo com uma boa equipe e muita grana, nos anos 90, simplesmente não existia tecnologia para criar um console de realidade virtual decente. Então o resultado desse trabalho todo foi um trambolho enorme e pesado, com uma tela horrorosa de apenas duas cores e que te deixava com vontade de vomitar depois de menos de 10 minutos de jogo. Era um pesadelo e absolutamente ninguém gostou. Óbvio que olhando de hoje em dia, esse console parece até a frente do seu tempo, mas na época o fracasso foi tão grande que a venda do produto só durou um ano, e depois de cancelado, a Nintendo passou a simplesmente fingir que ele nem existia. Não tô lembrado não. O Virtual Boy foi sim um grande fracasso, mas uma coisa que pouca gente fala é que existia bastante hype para o lançamento dele na época, afinal, a realidade virtual era a modinha da vez. De olho nisso, uma outra empresa chamada de Tiger Electronics, que era especializada em minigames, decidiu se arriscar e criar um console bastante inspirado no Virtual Boy, só que bem mais barato. Foi aí que surgiu o R-Zone, um console que pra muita gente é o pior videogame do mundo. Esse aparelho aqui tinha um comercial absurdo, onde o narrador falava sobre como a realidade virtual era o futuro e mostrava vários jogos modernos em 3D muito bonitos. Esse comercial deixava a molecada doida, ainda mais porque o console foi lançado com vários jogos de peso, como Mortal Kombat 3, Virtua Fighter, Daytona Racing e vários outros. O problema é que tudo isso era, na verdade, uma grande pegadinha de malandro, porque o console, na verdade, era só um minigame daquelas com telinha LCD vagabunda, onde quatro LEDs vermelhos projetavam um reflexo no visor translúcido do aparelho pra tentar passar a ideia de realidade virtual. Era um grande desastre. Os jogos eram horrorosos, o aparelho era desconfortável e não tinha nenhuma qualidade sequer. Ele era péssimo em tudo que fazia e quem gastou o seu dinheirinho nesse aparelho com certeza se arrependeu amargamente. Até que Toy, inclusive, até tentou trazer essa peste aqui pro Brasil, mas como já era de se esperar, aqui ele também foi um grande fracasso. Durante toda a existência dos videogames, o foco de quase todas as grandes empresas sempre foi trazer jogos com gráficos mais bonitos do que os concorrentes pra conseguir vender mais. Mas apesar dessa ser uma disputa bem justa, alguns consoles tentaram trapacear nessa brincadeira e acabaram se dando bem mal. O maior exemplo disso é o console Viewmaster Interactive Vision, um aparelho lançado em 1989 que trapaceava usando um leitor de fita VHS pra usar filmes e animações como se fossem os gráficos do seu próprio console. Ele até tinha a capacidade de gerar seus próprios gráficos, mas eles só funcionam como sobreposições aos filminhos que passavam na tela e sempre eram muito engessados, já que todo jogo tinha que ter sido filmado antes. Esse console foi a única tentativa da Viewmaster de entrar no mundo dos games, mas esse console foi um grande fracasso. Os seus jogos eram tão pouco interativos que até a criança ficava entediada e pra piorar, o console era extremamente feio e o controle dele parecia um dispositivo de dentista alienígena. Hoje em dia, essa empresa ainda segue de pé, mas atualmente ela vem apostando na realidade virtual com um daqueles óculos VR em que você coloca o celular chamado de Viewmaster VR 7. E vale dizer que o gosto estético da companhia ainda continua muito duvidoso, porque esse VR é bem esquisitinho. É uma coisa degradante. O nosso último console de hoje é provavelmente o videogame mais desconhecido aqui dessa lista e nesse caso, isso aqui é até bom, porque se esse console tivesse feito algum sucesso na sua época, com certeza muitas infâncias teriam sido destruídas. O nome dessa aberração é Rollet Video Color E apesar do visual Bob Esponja, na verdade ele é só uma remarcação do Honeymax HMG 7900, outro console que você com certeza nunca ouviu falar. Esse pequeno pedacinho de pesadelo foi lançado em 1983, mesmo ano do Nintendinho, mas ao contrário da concorrência, ele conseguia ser mais fraco do que o K7 Vision, que tinha sido lançado dois anos antes. O objetivo dele na época era ser um videogame mais barato, mas o problema é que ele não era tão barato assim para valer a pena abrir mão de um Nintendinho, que era mil vezes melhor do que ele e tinha jogos como Super Mario, Zelda, Contra e vários outros. Outro problema desse console é que ele só recebeu ridículos 11 jogos. Então vocês já sabem, né? Console sem jogo é tipo carro sem pneu, o bagulho simplesmente não vai para frente. Hoje em dia, esse videogame é bem raro, tanto é que nem tem vídeo no YouTube sobre ele, mas mesmo sendo muito raro, eu duvido que ele tenha algum valor para colecionadores por ser um aparelhinho tão miserável. Mas e aí? Você lembra de algum outro console que fracassou absurdamente? Comenta aqui embaixo. Se você gostou e se divertiu com esse vídeo, não esquece de fortalecer com seu joinha, inscreva-se aqui no canal. E se você gosta de videogames desconhecidos, dá uma olhada nesse vídeo que eu mostro para vocês os consoles que só lançaram no Japão. Você vai curtir. Valeu, pessoal!